Baixada Santista em Números A Baixada Santista é formada por nove municípios Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Tenhaim, Penteoga, Peruíbe e Mogaguá Neles moram cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas Neste montante, estão aptos a votar pouco mais de 1 milhão e 300 mil eleitores Como é impossível ver todos os eleitores, a amostra acaba sendo a melhor maneira de identificar o perfil do eleitorado E você não precisa comer o boleteiro para saber se ele é de coco ou chocolate Basta uma fatia, é o mesmo exemplo Na amostragem, isso também ocorre Portanto, com base no total de eleitores, a pesquisa chegou ao número de 1.218 entrevistados Acima de 16 anos, residentes nos nove municípios da região Levando em consideração os dados estatísticos Para que os resultados sejam fiéis à realidade Divide-se esse montante por sexo, faixa etária e por zonas eleitorais das cidades Formando uma verdadeira fotografia do eleitorado regional Os dados baseiam-se em informações demográficas do IBGE e da justiça eleitoral Que permite criar um pequeno universo da realidade regional O que é certo é que desde 1996, as pesquisas em foco e comunicação da NABOK News Tão padrão de acerto elevado, o que garante a sua credibilidade